Oi gente, hoje eu vim gravar aqui ó, na Nike, eu achei umas blusas tão bonitinhas, olha que lindo isso aqui, é lindo ó, um amarelinho e ela é aquelas blusas corta-vento né, muito lidinha, olha esse detalhe aqui, e nas costas também, olha que chique nas costas e ela está custando 179,90, tá na promoção, quanto que ela custava anteriormente? 329, aqui, eu esqueci de falar pra vocês, eu tô aqui no Outlet da Nike ele fica aqui no Shopping Somarcas aqui em Guarulhos, vou mostrar mais algumas coisinhas aqui olha as meias gente, meia pra corrida ó, aí vem o tamanho, aí vem o tamanho ó, 69,90, mas o preço original dela era 89,90 aí tem também outras coisas pra corrida aqui ó, olha que lindo esse top, ele tem um tecido muito gostoso ó, da Nike olha aqui, de 159 pra 129,90 gente, olha que delícia essas leggings ó, é uma legging assim bem gostosinha mesmo, ela é curtinha sabe, olha o logo que lindo olha que linda ela aqui ó, ela era 179,90 e tá custando 159,90 gente, olha as minhas unhas tão assim porque eu tava fazendo biscuit ó vida de artesã gente, olha que maravilhoso esse tênis ó, ele já é próprio pra corrida e olha como ele é um tênis bem assim, slim, não é aqueles tênis grandão ele tá custando, cadê o preço aqui? ó, ele tava 599, tá por 329 aqui como é coisas assim de marca boa, é tudo um pouquinho mais caro, mesmo sendo um outlet mas pra quem gosta de usar roupa boa que vai durar assim a sua vida inteira e você ainda vai passar pra mais alguém pra frente e essas coisas também é muito fácil de você revender porque é muito, é de marca, é muito bom ó esse aqui também, deixa eu ver se foca, tá dando pra focar eu não tô conseguindo ler ah tá, olha, ele teve duas remarcações era 179, depois foi pra 119 e agora tá 80 reais muito bom, é um tecidinho bem gostosinho ele protege, mas ele também tem aquele tecido que libera o suor gente, olha que maravilhoso esse top, ó pra você comprar uma coisa cara, tem que vir com o logo bem enorme mesmo pra todo mundo ver, porque, ó, esse aqui vamos ver o precinho dele, olha que lindo deixa eu só achar o preço ó, ele tá 99, era 140 reais olha gente, essas blusinhas aqui, ó nesse tecidinho maravilhoso, você não passa calor você soa e olha essa tecnologia aqui, ó deixa bem livrinho mesmo, onde a gente mais transpira e ela está custando apenas 99 reais o preço original dela era 119 gente, olha que linda essas blusas aqui, ó aquela jaquetinha corta-vento e ela tem um design bem bonitinho essa preta tá muito linda, ó olha o logo aqui olha que lindo ó, todas as áreas que a gente mais soa tem essa partezinha aqui, ó pra gente não suar ó, dry fit o nome da tecnologia que eles têm o preço dela ai, tá coisado, eu não tô enxergando quanto que é? 800 89 diferente gente, olha essas leggings como eu falei pra vocês comprar uma legging da Nike o tecido aqui é outro, gente ó, ela tem um tecido muito gostoso e olha que linda deixa eu mostrá-la aqui pra vocês, ó muito lindinha o preço dela tá 329 gente, aqui também vende bolsas, ó aí tem essa aqui eu gostei bastante olha que lindinha bem bonita ela tá no preço de 129,90 temos também as blusas de esporte olha a blusa do Brasil essa blusa do Brasil ela tá custando aqui no outlet 119,90 o preço dela é 249 e é tudo original você tá comprando um preço você tá pagando um preço por um produto que é top de linha porque ele é original gente, olha que lindo esses moletonzinhos cropped olha esse roxinho que lindo tem o preto também o preço delas, ó ela está custando 149,90 mas o preço original dela era 249 reais tudo no outlet olha os detalhes que lindo é muito linda tem um tecido bem gostosinho é um moletom bem gostoso gente, olha que lindo esse aqui, ó nesse tecidinho tipo jaquetinha corta-vento só que ela é toda estilosa, ó ela é cropped aí tem esse negocinho aqui, ó pra você dar uma dar uma cinturada na peça tem também ó, uma cinturada aqui no pulso tem essa laranjinha e tem a roxinha ela está custando olha que lindo o logo ela tem toquinha também, ó olha atrás vamos mostrar atrás olha que logo ela é muito bonita atrás, a frente é muito linda olha o preço dela aqui tá custando 229,90 ela era 399 olha gente toda essa parte que eu mostrei aqui é só a parte feminina tem a parte de esportes tem a parte masculina infantil e também tem o que? olha, hein ó gente tem toda essa parte aqui ó, infantil casual futebol esportes e a que eu mostrei hoje foi toda a parte feminina e tem a parte de corrida a parte casual treino tudo aqui, ó agora vamos dar um olhadinho aqui nos tênis aí quando vocês quiserem ver as outras partes que tem aqui da loja as que eu falei feminino masculino eu mostro em outro vídeo porque a loja tem bastante coisa gente olha que lindo esse tênis ele é bem casualzinho mas é pra corrida também nossa eu acho que ele combina com tudo ó é feminino, tá? o novo preço dele já na promoção é R$279,90 mas o preço original que você vai achar nas lojas que não são de outlet tá custando R$429,90 é praticamente a metade do preço é muito barato ó e ele é muito lindinho gente olha que fofo olha gente tem ele também nessa versão roxinha ó ah não é uma outra versão ó R$309 tá custando R$229 muito lindo nossa gente tem aqui ó toda essa parte aqui são dos tênis bem básicos olha esse que pretinho R$329,90 olha o preço original dele olha que lindo é muito barato é muito bonitinho ó esse aqui é o mesmo né é o mesmo também olha esse rosinha aqui ó preto com rosa olha que lindo dá até pra ver o efeito que ele faz né muito lindo R$279,90 e olha o preço original dele olha gente eu gostei bastante desse azul olha que tom de azul lindo até a caixa ó todos tem a caixa laranjinha olha como a caixa dele é toda diferenciada ó ele tá custando R$329,90 e o preço original era R$399 não teve uma diferença tão grande já acredito que ele seja novo ó lançamento ele é muito lindo bom gente nessa parte aqui a gente já entra nos tênis mais específicos mesmo pra corrida vocês vão ver que já tem uma tecnologia melhor e o preço é um pouquinho mais caro ó esse aqui ó tá R$479 mas o preço original dele era R$650 e olha esse aqui também gente ó ó tem toda uma tecnologia ó Nike Air nossa ele é muito bonito e ele tem uma cara de ser super confortável ele tá custando R$429 e o preço original era R$599 gente olha que lindo esse tênisinho ó todo rosê nossa ele é muito lindo mesmo ó ele combina com diversos looks e ele também é bem próprio pra corrida mesmo ó ele tá custando R$399 e era R$589 também tem esses tênis mais basiquinhos ó mais casual tá custando R$229 o preço era R$309 ó é bem assim similar ao All Star Vans bem bonitinho também parece ser super confortável ó branquinho com esse tom de rosa muito lindo ó gente logo aqui no comecinho você já vê quase todos os modelos que tem aqui ó no corredor aí você só entra aqui pra pegar o seu sapato mesmo sua numeração aí tem esses aqui ó mas ele tá mostrando aqui ah tem o preço original tem o preço do Outlet também gente olha que lindo esse aqui ó com essas bolinhas olha que lindo alguma tecnologia aqui pra melhorar você correndo que eu não vou saber falar mas olha que legal ele é bonito gente ó a bolinha mexe R$399,90 tá esse tênis aí tem vários modelos alguns talvez você não encontre porque já tem acabado ó desse lado também são basicamente os que eu mostrei eu só tô mostrando aqui pra vocês que já dá pra testar aqui ó pra você procurar aqui ó aí ele fica dividido por casual e corrida ó tem uns assim que são bem clássicos ó olha esse aqui que lindo pretinho ó o rosa R$229 o mesmo preço ó olha que lindo esse parece ser bem gostosinho pra andar pra gente R$79 aí tem aqui alguns embaixo meu Deus olha esse aqui bem diferentão aqui também ó chegando aqui no último corredor tem esses tênis aqui ó é infantil ó gente aqui na parte feminina mas também infantil olha que lindo os tênis infantil se você der a sorte tipo eu que tenho um pé pequeno você consegue comprar o tênis infantil que são sempre um preço bem mais barato ó fica a dica pra vocês ó olha gente só uma informação aqui ó pra quem tem um pezinho pequeno os infantis que você compra que tem o cadarço eles vão até o tamanho 36 eu por exemplo uso 35 ou 36 então eu consigo muito bem comprar um tênis desse aqui nesse preço infantil já esses tênis aqui ó que não tem que tem velcro que tem velcro eles são um pouquinho menores vai até o tamanho 24 34 34 aí você tem que ter um pezinho muito pequeno mas você também consegue aproveitar nesse precinho aqui ó eu possivelmente se eu fosse comprar eu comprei ele infantil porque tem a minha numeração e eu acho muito bonito o estilo dos tênis também já o de bebê que são esses aqui pequenininhos ó geralmente é o preço de 149 né 150 eles vão até o tamanho 26 ó o tamanho da caixinha gente fofura olha gente o espaço aqui é bem legal ó tem esse espaço aqui enorme pra você conseguir provar ó toda a disposição aqui tem bastante pessoal aqui pra ajudar você a escolher o seu tamanho qual que é o melhor tênis pra pra o objetivo que você quer se é casual ou corrida você vai ter toda a assistência aqui tá e gente tô finalizando o vídeo agora se vocês gostaram deixe o like compartilha escreve aqui nos comentários é muito importante pro engajamento escreve sei lá nike alguma coisa ou um emoji já ajuda muito o youtube já ajuda muito o youtube divulgar pra outras pessoas o nosso vídeo tá bom e se vocês quiserem a parte 2 com os outros setores aqui da loja é só colocar aqui nos comentários que eu vou gravar também tá gente olha gente que lindo esses chinelos aqui ó eu tenho um só que eu comprei ele ele não é tanto assim de corrida não ele não é tão gostosinho igual esse aqui esse aqui é muito bom gente ele é muito confortável o precinho dele deixa eu procurar aqui ó o precinho dele 100 reais de 120% de 120% aí tem esse rosinha e tem o preto também ó que é o clássico né que a gente mais vê por aí ó esse rosa é muito lindo gostei bastante desse ó gente todo o outlet aqui sempre tem esse paredão ó vai até ali no final que são alguns calçados que são as últimas peças eles ficam assim expostos já na caixa aí geralmente você consegue achar tênis na metade do preço é muito legal você vem aqui vê o modelo vê se tem o seu tamanho testa se você gostar é só pegar a caixinha e levar